Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção. Sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela. E dizer que você é o patrimônio da Boas Novas. A sua audiência é que faz esse programa, traz brilho para esse programa. E hoje nós vamos tratar de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas acredito que vamos lutar para ser harmonioso. Predestinação e livre arbítrio. Vai ser forte hoje aqui. Espero que não pegue fogo o programa, porque aquilo que nos une é sempre muito maior do que aquilo que nos separa, não é verdade? Então vamos lá. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. É professor de teologia e é advogado. Eduardo Cândido, seja bem-vindo. Querido pastor Pablo, é sempre uma grande alegria estar nessa casa, sempre uma grande alegria voltar aqui nesse programa, que é campeão de audiência na Rede Boas Novas, né? E me provocaram nesse tema, eu estou pedindo a Deus para ser bem tranquilo, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Maravilha! E ele que é professor de teologia e história, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos, seja bem-vindo, Antenados, na geral. Graças e paz, é um prazer muito grande estar aqui. E o primeiro programa aqui no Antenados, e esse tema bem fácil aqui, tranquilo, para inaugurar. Espero poder deixar minha contribuição aí nesse... Bem fácil, foi generoso, foi generoso. E ele também, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre muito bom estar aqui, eu sempre falo que os offers são fantásticos, né? Podíamos começar a gravar uns offers um pouco, hein? Sempre muito bom estar aqui, vamos debater de um tema que eu fico honrado, porque é um tema que se debate há mais de dois mil anos. E eu estou aqui agora fazendo parte desse tema, que já está exaurido de tanto debate, mas desde que terminou que estivéssemos aqui, né? Já estou vendo já a linha desse rapaz. Eu tinha que brincar um pouco, você sabe disso, não decidimos estar aqui então, que seja, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vai ser um privilégio estar aqui. Maravilha, então vamos lá, você que está nos assistindo, fique bem atento, porque o papo vai ser muito bom. Deixa eu fazer uma leitura rápida da abordagem de hoje. Fomos predestinados ou temos o livre-arbítrio? Essas duas correntes teológicas dão o que falar ao longo dos anos no meio protestante. Calvinistas defendem a predestinação e a arminianos o livre-arbítrio. Hoje vamos desbravar um pouco mais esses dois pontos da teologia. Vamos lá. Para começar, é claro que vamos ter pensamentos diferentes, mais do que normal, e a gente entende isso. É aquilo que a gente disse aqui no início, o amor é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas vamos começar apontando os pontos diferentes. A ideia do programa não é argumentar a ponto de convencer, não é a gente defender a ponto de sair daqui como o mais conhecedor ou a teologia mais certa. Mas vamos apresentar os pontos diferentes até para aquele que está nos ouvindo possa entender qual é a diferença. Não é fazer deles um arminiano, nem fazer deles um calvinista, mas apresentar a diferença entre os dois. Vou começar aqui com o meu amigo calvinista. Fica demais, é presbiteriano. Então, segue a linha reformada. O que a teologia reformada calvinista apresenta segundo a interpretação da predestinação e do livre-arbítrio? Então, antes de mostrar o que a teologia reformada apresenta, é importante que as pessoas entendam que o debate de livre-arbítrio e predestinação antecede a Calvino, antecede a Armínio. Já vem desde o quarto século com Agostinho e Pelágio e atravessa ao longo da história da igreja católica. Duas correntes, uma defendendo a questão da predestinação com base na pré-ciência, porque as duas correntes, tanto calvinistas quanto arminianas, defendem a predestinação. A questão é qual é a base da predestinação. Então, desde o início da história da igreja, você vai ter Pelágio defendendo o livre-arbítrio, a falta de necessidade da graça para que o homem possa cumprir as ordenanças de Deus. E dentro da visão de Agostinho, que combateu Pelágio, ele defende que o homem está inabilitado para poder corresponder ou para poder se voltar para Deus. Agostinho tem umas definições bem interessantes. Quando o homem foi criado, ele foi criado sem pecado, mas com possibilidade de pecar. Uma vez que o homem caiu, o homem passou a ter pecado e ficou sem possibilidade de deixar de pecar. Na glória, o homem vai ficar sem pecado e sem possibilidade de pecar. Essa visão de Agostinho foi sustentada, na verdade, por uma linha muito pequena dentro da igreja católica, que a igreja católica, embora tenha negado Pelágio, ela não abraçou a teologia de Agostinho plenamente. Na reforma protestante com Lutero, Lutero defendeu o monergismo, ou seja, que o homem, por conta do pecado cometido lá em Adão, todos nós estávamos em Adão, Adão morreu, todos nós morremos em Adão, no sentido de não temos mais como se voltar para Deus. Por isso, a salvação seria obra exclusiva da graça de Deus, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados e não consegue se voltar para Deus. Essa visão foi defendida não apenas por Lutero, mas também por Zwinglo e por Calvino. Posteriormente, a doutrina que foi desenvolvida por Calvino foi sistematizada, onde nós temos aí os chamados cinco pontos do calvinismo, que é o homem está totalmente depravado, ou seja, o homem não consegue se voltar para Deus, porque ele está morto em delito e pecado. Uma vez que o homem não consegue se voltar para Deus, eleição incondicional. Deus escolhe não com base no homem, mas com base nele mesmo. E aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, no tempo e no espaço, Jesus Cristo vem morrer em substituição, é chamada expiação limitada. Essas pessoas são chamadas, que é chamado graça irresistível, e aqueles a quem Deus chamou e justificou, conforme Romanos 8, ele também dá o dom da perseverança, que é chamado de perseverança dos santos. Esse resumo da fé reformada, chamado de tulip, que resume toda a fé calvinista, é, na verdade, o que os calvinistas defendem. Muito boa a colocação. Vamos lá? Vamos falar do outro ponto agora? Vamos falar do outro ponto agora. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou nem calvinista e nem arminianista, eu sou biblianista, ok? Há uma certa diferença nisso aí, porque o que eu tenho visto de briga, inclusive, na internet eu vejo tanta agressão, xingamento entre as correntes, uma coisa horrorosa, parece que esse povo nunca se converteu mesmo. Na realidade, não se converteu, porque para agir assim não houve conversão. Na realidade, gente, o arminianismo é o contraponto, mais ou menos, do calvinismo, porque se a graça é irresistível no calvinismo, ele é resistível segundo o ponto de vista dos arminianos, isto é, a pessoa pode querer ou não ter a graça de Cristo na sua vida, é sua opção. A expiação, segundo os arminianos, ela é ilimitada. Segundo a Bíblia nos relata, em várias passagens na Bíblia, Jesus veio para trazer a salvação a todos os homens. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 11, 32, fala porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A depravação, ela não é total, segundo o arminianismo, ela é uma depravação parcial. E a eleição, ela é ilimitada e não limitada. Há a pré-ciência, como o pastor Nilson falou tão propriamente, mas a pré-ciência de Deus, daqueles que optarão por seguir a Jesus no uso do seu livre-arbítrio. Então, há esse contraponto aí, mas eu quero voltar a dizer, Pablo, o que nos une, a salvação, o sangue derramado da cruz do Calvário, a vida eterna que nos espera, isso é que nos interessa. Paz e amor, no bom sentido, meu filho. Rafael, como é que a gente faz para entender essa coisa? Será que eu sou uma marionete de Deus? Ou eu tenho decisões próprias? Sou responsável pelos meus atos? Como é que a gente consegue entender até onde Deus está agindo na minha vida? Até onde eu ajo? Que fantástico seria se fôssemos marionetes de Deus, né? Seria perfeito. Seria fantástico. Mas, como reformado, a gente pode também defender que a questão da defesa do livre-arbítrio não é que não existe, mas existe a responsabilidade humana, que são níveis de livre-arbítrio que o homem tem. Eu fico admirado aqui, escutando realmente sobre isso, e pessoas que perdem seu tempo ainda brigando sobre isso. Ambas são defesas teológicas, defesas de fé, e ambas, páginas, são bíblicas. Aqui a gente não está falando sobre alguma seita que está sendo criada partindo de algo que não existe, salvo Pelágio, que defendia algo que realmente era totalmente antibíblico. Pelágio defendia que o homem por si próprio poderia galgar o seu espaço na salvação independente de qualquer meio. Seria o único ponto que também não é o que está em questão. Todas as duas doutrinas, seja de Calvino, seja de Armínio, têm base bíblica. Negar que Armínio defendeu a sua base fora da Bíblia é negar conhecimento bíblico. Pode-se julgar que ambas, uma ou outra, pode estar usando de um sofismo, de pegar a sua verdade e criar um contexto doutrinário nisso. De igual forma, a teoria e o tamanho também. Falar que a predestinação não é bíblica é falta de abrir a mesma e começar a ler um pouco. Está lá em Romanos 1, 8, está em Éfeso, está em toda a Bíblia passeando, que não é pré-ciência, é a predestinação. Está claro, está nítido, isso com toda a sua exegese bíblica, com todo o seu estudo, você pode ver que é estudo bíblico. Agora, são duas correntes que levam para o mesmo caminho. Então, por que deveriam brigar sobre esse assunto? Isso que eu acho estranho. Quando vem me questionar sobre quem eu defendo, sabe o que eu falo? Eu sou neotestamentário. Isso me mantém num ponto de neutralidade de paz muito grande, porque a gente tem que pregar Cristo e este crucificado. Agora, assim, a pessoa pode perder essa salvação na qual ele recebeu? Está tudo muito em paz. Está tudo muito em paz. Está tudo muito em paz. Porque, por exemplo, eu creio que Deus me transformou na matriz, nasci de novo, sou uma nova criatura. Mas eu ouço por aí na igreja, as pessoas me perguntam, pastor, fulano de tal era tão bom teólogo, dava um bom testemunho, um bom pregador, era testemunho na igreja em casa, agora, do nada, surtou, saiu, não quer saber de Deus. O que é isso? Será que a pessoa teve uma experiência religiosa e não teve uma experiência de ressurreição? Existe esse tipo de experiência? Um outro programa eu falei aqui, que para pregar, tem um papagaio prega, só você ensinar. Então, às vezes, a pessoa teve uma experiência religiosa e não de ressurreição. Será que um ser humano que manifesta frutos, aparentemente do Espírito, visto pela comunidade, depois de um período, ela pode surtar, esquecer tudo e perder? Então, dentro do ponto de vista calvinista, o homem não perde a salvação porque ele é salvo totalmente pela graça. Então, não seria uma graça que salva, e depois dessa graça, seriam as obras, as ações do homem para manter essa salvação. Na verdade, o que a gente tem é o Cristo que exerce a sua função de sacerdote, que intercede junto a Deus para que nós nos permanecemos diante dele, de pé, e venhamos a resistir todas as questões do pecado. Você vê que a diferença, principalmente de Judas para Pedro, ambos traíram Jesus, mas Jesus intercedeu por Pedro e não intercedeu por Judas. Agora, a questão da perseverança dos santos não é uma doutrina apenas do calvinismo. Armínio, por exemplo, ele vai dizer na sua obra que ele entende que a salvação não se perde, mas que é um ponto de discussão que alguns textos da Bíblia parecem dizer que sim. Mas Armínio mesmo, ele se inclinava para não perder a salvação. A questão é que dentro mesmo da visão de Armínio, você vai ter o arminianismo, que é diferente de Armínio, ele tem uns desdobramentos em que alguns, como, por exemplo, os metodistas, que é Wesley Arminiano, vai defender a perda da salvação. No meu entendimento, quem é salvo, é salvo. Você perderia a salvação se Deus não tivesse te salvado. Uma vez perguntado isso para o seu ché, depende de quem te salvou. A salvação se perde, depende de quem te salvou. Se foi Deus, não. Porque a Bíblia fala, andava conosco, João vai dizer, estava conosco, mas não era um dos nossos. Porque se fosse, permaneceria. Então, eu entendo que aquele que se desvia e morre afastado, é porque na vida dele nunca foi, de fato, manifestado a graça salvador. Ó, está muito bom aqui. Eu vou precisar para um break, mas depois já estou vendo aqui os microfones já apontados aqui para trazer uma outra... Gatinho está puxado aqui, né? Gatinho está puxado. Você que está aí gostando muito do Antenados, não saia, porque voltaremos já, já. Está de volta o Antenados na Geral. E eu quero incentivar você a sempre participar do nosso programa. Você pode enviar perguntas, você pode enviar temas sugestivos, você pode gravar um vídeo no WhatsApp. Aparece aí, debaixo da sua telinha, o nosso telefone. Inclusive, nós temos uma página no Facebook onde tem os nossos cortes, as nossas fotografias, as nossas participações aqui no programa Antenados. E também temos um canal no YouTube. Todos os programas que passam, você pode rever no canal do YouTube. Acesse também www.boasnovas.tv e você pode baixar no Android, no seu iPhone e por onde você for, carregar Boas Novas com você. Então, pastores, aqui o Nilson acabou dizendo no último bloco que aquele que encontrou de verdade com Deus, teve uma experiência de novo nascimento, certamente ele vai ter a perseverança, a perseverança dos santos. Então, ele não vai perder a salvação porque ele encontrou de verdade. Mas, eu queria ouvir a outra visão, o outro lado, que tem também aqueles que acreditam que vai perder, que pode ser perdida essa salvação, que ele pode abandonar essa fé. Não vou utilizar o termo de Hebreus 6 porque o cair da graça ali ou pode ser apostasia. Porque ali, na verdade, é voltar para a lei. Ali já é outro... Ali o argumento de Hebreus 6 já é diferente. É quando o cara, graça, ele depende do favor imerecido, depende da graça de Cristo, do mérito de Cristo. E quando ele aposta, quando ali em Hebreus 6 cair da graça, é que ele volta para a lei para se justificar. Ele se justifica nos méritos dele e se acha salvo. Aí ele caiu da graça. Só me explicando aqui para poder, de repente, não dar a entender para quem está nos assistindo, que eu tenha falado que a pessoa não pode se desviar. Ela pode se desviar. Pode acontecer dela se desviar. A questão é que ela não vai permanecer no pecado. Aquela ideia de que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado porque nele reside a divina semente. Ele pode cometer um deslize, pode passar um período na carne. Mas a intercessão de Cristo é o que o mantém de pé e o faz voltar para os caminhos do Senhor. Ótimo. Vamos lá. Bom, não tem jeito. Tem que dar essa respirada, né? Vamos lá. Olha só. Baseado no que está escrito em alguns textos, como por exemplo, por isso que eu sou biblianista. Apocalipse 2.10 diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No próprio livro de Apocalipse vai dizer aquele que perseverar até o fim será salvo. São alguns dos textos que me dão essa margem. Eu tenho algumas coisas do calvinismo que me agradam, mas a predestinação especial me assusta. Porque a predestinação dá uma ideia de que eu não preciso pregar o Evangelho. A predestinação me dá uma ideia de que eu não preciso ir até os perdidos porque eles já estão perdidos. Mas agora a predestinação não pode dar um argumento tipo Deus escolheu, Deus predestinou que através da pregação ele pudesse alcançar o povo tipo como se fosse um instrumento predestinado por Deus. Essa é a teologia que eu ministro é essa. Essa é a teologia que eu ministro é essa. Essa aí. Não vai sobrar nada para mim. É uma questão muito complexa. É complexa. É porque eu não consigo conceber se em Atos Apóstolos diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. A Bíblia está escrito isso lá. Eu não consigo conceber que Deus tinha dito olha, Maria vai para o céu. José vai para o inferno. É estranho, né? Joaquim entra. De fato, é uma coisa assim. Manuel está fora. Eu não consigo entender o sacrifício de Jesus nesse sentido porque se há uma predestinação antes da fundação do mundo perde um pouco desse sentido. É uma coisa confusa e eu aprendi desde criança como um assembleano e sempre fui um pentecostal de que é necessário ter uma vida de permanência e santidade de obediência às escrituras de separação porque senão Jesus não dizia lá em Mateus 26, 41 vi já e orai não haveria uma série de recomendações bíblicas para que se evitasse a queda para que se evitasse a apostasia ora, para que todo esse cuidado se já há uma definição pretérita relacionada à salvação. Então, segundo alguns textos da Bíblia a salvação ela pode se perder se não houver uma extrema vigilância e um comprometimento com a sua vida com Deus durante a sua labuta aqui na Terra. Ótimo. Vamos lá. Quando a graça nos alcança ela é irrevogável irreversível como bem pontuado pelo professor e amigo pastor falou sobre que você perseverar você pode se desviar sim por exemplo podemos falar em Gálatas 5, 1 ele escreve uma carta para a igreja não é para os não os que estão fora da igreja ele fala para a gente se libertar da escravidão do pecado foi para a liberdade que fomos chamar a dos então ele está escrevendo ali para os salvos você pode se desviar sim como se diz de uma forma contemporânea e caminhar um pouco pelo mundo não que você pode mas aqueles que são não conseguem simplesmente eu creio que não conseguem uma vez me perguntaram sobre uma pessoa que estava cometendo algumas gafas e falaram poxa mas ele é crente eu falei poxa será que é essa resposta não souberam dar ele pode ser um religioso ele pode ser um convertido a uma doutrina e caminhar por um enfim mas eu acredito que quando uma vez salvo você não consegue você não consegue se libertar dessa graça que é devastadora isso poderia usar N versículos como por exemplo como falou de Pedro a primeira Pedro 20 que falou antes da fundação do mundo e Deus já tinha um plano perfeito de salvação ou seja quando a gente pensa que alguns podem por escolha própria não serem salvos por definições ou por opções próprias você pensa que Deus aí entraria cristologia você pensa que Deus naquela na sua total onipresença onisciência Deus o todo poderoso ele estaria poxa que pena aquele ali decidiu por não aquele decidiu por sim ele primeiro é onisciente ele sabe de todas as coisas ele sabe quem é quem né e ele é o todo poderoso como pode ele ser surpreendido entendeu então isso não é só onisciência aí entraria também na questão da onisciência dele mas seria diminuir o poder de Deus em relação a isso agora poxa mas se tem alguns que são eleitos para ser salvos bom eu não sei quem são você sabe quem são tem um xizinho nas costas então meu irmão anuncie o evangelho prega o evangelho que é este que vai ser o desencadeador da libertação a nossa livre agência até onde ela ela vai essa liberdade que nós temos até que ponto ela pode ir é uma boa essa aí é uma boa pergunta porque assim é no ponto de vista calvinista se o indivíduo tem livre arbítrio então faça assim tem livre arbítrio então para de pecar porque se você tem livre arbítrio e não consegue parar de pecar você é um sem vergonha porque podendo não pecar você continua pecando é uma realidade então a gente precisa entender o seguinte o calvinismo não diz quando eu falo calvinismo eu estou falando da bíblia também não diz que o indivíduo não tem escolhas responsáveis ele faz escolhas a questão é que quando você vai lá e abrir a bíblia em Efésios capítulo 2 a bíblia diz que nós estamos mortos se você chegar lá num cadáver espetar xingar ele não vai reagir estávamos mortos nos nossos delitos e pecados éramos por natureza filhos da ira éramos inimigos de Deus então essa é a questão para entender a predestinação nós precisamos entender qual é a situação do homem em relação a Deus é de morte o dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrereis então não é um tombo não é um escorregão não é uma um talvez é morto em delito e pecado essa questão da morte espiritual faz com que o homem esteja inabilitado a corresponder aquilo que Deus exigiu que é a santidade perfeita para ser salvo nessa perspectiva qual é a justiça de Deus mandar todo mundo para o inferno porque cada pessoa que existe é pecadora e é castigada de acordo com seus atos o salário do pecado é a morte portanto Deus ele não tem obrigação de salvar ninguém querendo Deus manifestar a graça a uma massa de pecadores que já estão que já está perdida Deus decidiu Romanos 8 os que de antemão ele conheceu a palavra conhecer ali não é uma palavra simplesmente de saber antecipadamente é a palavra gnóstico que pode ser tirada também da língua hebraica quer dizer o verbo yada que é o conhecer no sentido semítico e José não conheceu Maria ou seja ele não teve relação íntima com Maria apartai-vos de mim maldito porque eu não vos conheço não conheço no sentido de relacionamento os que diante de mim os que de antemão ele conheceu ele pré-ordenou pré-destinou para ser conforme a imagem do seu filho ou seja antes da fundação do mundo Deus não tem obrigação de salvar ninguém mas ele amou o povo para si amou pessoas para si e ele conheceu e não apenas conheceu ele predestinou ele ordenou que essa pessoa fosse conforme a imagem do seu filho e aí ele vai dizer continuar no verso 30 os que ele conheceu ele predestinou os que ele predestinou ele chamou de forma irresistível os que ele chamou ele justificou e os que ele justificou ele glorificou apontando para um evento futuro Paulo vai dizer o que diremos acerca destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós quem pode tentar acusação contra o eleito de Deus ele termina o capítulo 8 de Romano dizendo que nada pode nos separar nem a morte nem o presente nem o futuro ou seja nem a minha capacidade de um dia estar fraco na fé e querer me afastar então dentro dessa perspectiva predestinação não tem a ver com uma decisão feita por Deus e que não tem uma correspondência no tempo e na história Deus escolheu a escolha de Deus ela é o chamado meio e o fim Deus escolheu escolheu pra que? para que em Cristo pudéssemos ser predestinados e esse em Cristo envolve o que? pregação do evangelho Paulo mesmo diz olha eu vou pra tal lugar porque lá tem eleitos de Deus espalhado então eu prego e se essa pessoa for escolhida ela vai ser tocada ela vai ser chamada irresistivelmente justificada e também glorificada opa maravilha deixa eu apimentar um pouquinho pode apimentar tem um texto segundo a Pedro 2 um texto segundo a Pedro 2 20 a 22 ele fortalece o livre-arbítrio ele diz porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo forem outra vez envolvidos nelas e vencidos tornou-se-lhes o último Estado melhor do que o primeiro porque melhor lixou era não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado desse modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu próprio vômito a porca lavada a espojadura de lama nós estamos falando aqui de uma pessoa que verdadeiramente conheceu conheceu a verdade e voltou atrás tem aquele texto que fala dos sete espíritos piores aí eu quero um outro texto que é um texto que não agrada as igrejas mais tradicionais mas é um texto que está na Bíblia que é 1 Coríntios 12 que fala acerca dos dons espirituais o versículo 11 ele vai dizer mais um só e o mesmo espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer os dons que estão constando aqui operação de maravilhas cura profecia discernimento de espírito etc etc bom nós sabemos que para o espírito compartilhar alguma coisa é necessário que o espírito esteja na pessoa a partir do momento não sim se a pessoa se a pessoa não mas aí não mas aí vai ser uma discussão mais um programa mas aí o espírito a pessoa se entrega e se arrepende para Jesus Cristo o presente que ele recebe na sua conversão é o Espírito Santo eu nunca vi o Espírito Santo habitar em quem não se arrepende e não se converte velho testamento o espírito se é que esse espírito de balão era o Espírito Santo ele se manifestava e ele entrava na pessoa em momentos específicos quando Deus assim o queria o trabalhar do Espírito Santo era diferente do Velho Testamento relacionado ao Espírito Santo do período neotestamentário então não vamos confundir as coisas então a questão do Espírito Santo distribuição de dons eu já testemunhei diversas pessoas que foram usadas poderosamente por Deus na igreja profetizando curando a gente vendo claramente a manifestação espiritual porque foi o Espírito quem deu e que se afastou e que morreu e que até hoje está no esponjador de lama peço a Deus para que retorne peço a Deus porque para mim seria muito cômodo pastor Nilson seria muito cômodo ser calvinista nesse ponto porque para mim seria algo tranquilo eu fui alcançado eu fui eleito eu fui escolhido então para mim seria tão bom pregar isso mas eu prefiro ir pelo caminho do espinho eu prefiro ir pela porta estreita eu prefiro ir pelo caminho que a gente tem que trilhar e que vai nos levar a salvação e isso requer uma perseverança na sua vida com Deus agora Adão teve livre-arbítrio dentro da visão calvinista o plano foi perfeito e feito por Deus deixa eu só pontuar sobre essas questões que eu acho importante bom como reformado eu acredito que a gente não abre mão do livre-arbítrio não da forma como Armínio defende o livre-arbítrio total como você falou da livre-argência e tem outros termos que a gente poderia comentar mas não tira não tira o poder de Deus e a sua soberania Deus é soberano nós não conseguimos colocar ele numa limitação de escolha e sobre os dons eu daria mais ênfase ao fruto porque o fruto você semeia o fruto do Espírito agora sobre o dom sobre manifestar dos dons que é dele ele usa quem ele quer da hora que ele quer salvo ou não salvo ele usou uma mula e a mula não teve crise existencial ele foi comer mato eu não tenho problema em ver pessoas que usam usam dons falam em profecia e chegam em casa e espancam a família cadê o fruto do Espírito eu tenho evidência do Espírito Santo através de Galatas 5.22 23 é assim que a gente vê o fruto do Espírito Santo é por isso que não agrada o tradicional é isso agora a teologia reformada não abre mão também sim da sua escolha porque pra Deus importa mais o fim e não o meio essa trajetória meu irmão pra você que pode estar aí angustiado com medo da sua salvação que já teve um relacionamento íntimo com Deus já foi tocado já foi agraciado por ele você pode ter certeza meu irmão você vai perseverar e vai ser maravilha é difícil a gente chegar numa harmonia plena né eu vim pra cá orando senhor será que a gente vai conseguir juntar os arminianos calvinistas mas é difícil mas o bom é que o respeito sempre existe no nosso meio mas é importante conhecer pontos diferentes tentar harmonizar nesse aqui eu concordo nesse aqui eu não concordo pra gente caminhar junto e aprender e crescer junto você que tá aí não saia porque o Antenados volta já já Antenados na geral está de volta está aí o papo pegando fogo predestinação e livre arbítrio vamos lá então agora pra mais uma pergunta pastores qual o contexto bíblico e histórico desses dois pensamentos aqui a gente falou de algumas identificações em termos da subjetividade da nossa teologia da nossa compreensão mas aonde na bíblia a gente encontra argumentos pra defender o calvinismo e aonde na bíblia encontramos evidências pra defender o livre-arbítrio romanos 1, 8, 9 efésios gálatas esse texto assim por exemplo da onde que o que o arminiano tirou das escrituras e aonde que o calvinismo tirou pra que a gente possa né botar aqui na balança vamos lá na verdade eu vou ler a você depois eu faço o contraponto deixa eu só dar uma pitada eu acredito que toda bíblia toda bíblia de gênesis apocalipse você pode ter uma leitura da forma como você for na sua escola você pode ler ela no sentido arminiano você pode ler ela no sentido calvinista você tem essa leitura posso também falar que a bíblia inteira você pode ler tanto pela lei como pela graça entendeu depende da forma como você lê na verdade é o que ele está colocando a forma como você vai ler a bíblia é uma lente hermenêutica é o que você vai usar para poder interpretar então se você é arminiano você vai dar ênfase aos textos que falam da responsabilidade humana quando você pega um calvinista ele vai dar ênfase aos textos que falam da questão da soberania de Deus todos os textos que um calvinista apresenta o arminiano vai ter um contraponto e todos os textos que o arminiano apresenta o calvinista tem contraponto por exemplo a bíblia fala que Jesus Deus morreu Cristo morreu por todos a pergunta é todos quer dizer todos os indivíduos quando você vai fazer exegese dos textos você percebe que a situação está falando de classe de pessoas por exemplo você pega ali se você pega atos dos apóstolos que vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne como a promessa de Joel ninguém vai dizer que aquela toda a carne significa todo o indivíduo mas está dizendo não apenas para judeu mas também para gentil Cristo morreu por todos não apenas por judeu mas também por gentil Deus quer que todos sejam salvos não apenas se você pega Timóteo não apenas pessoas da classe baixa da sociedade mas aos reis aos poderosos conforme o contexto da passagem que o Romano fala é judeu e grego ali significa na verdade toda a classe humana essa é a perspectiva da mesma maneira que você vai pegar por exemplo os textos que falam de predestinação qual é a diferença básica do arminianismo e do calvinismo o arminiano clássico ele crê também da depravação total a diferença do arminiano para o calvinista é a graça preveniente ou graça preventiva que é uma graça que restaura o livre-arbítrio o arminiano clássico ele não crê no livre-arbítrio ele crê que há uma restauração a graça de Deus restaura a possibilidade do homem acreditar o homem ele caiu pecou então ele está depravadamente totalmente morto em delitos e pecados e aí Deus vem com uma graça preventiva dentro do calvinismo a graça é comum que é aquela graça que não gera a salvação e a graça especial que é a graça irresistível a ideia da predestinação tanto o calvinista quanto o arminiano acreditam a diferença é que a predestinação para o calvinista é o seguinte Deus predestinou porque o homem é incapaz de se voltar para Deus dentro do arminianismo a predestinação é com base na pré-ciência ou seja Deus olhou para o corredor da história e viu aqueles que responderia com fé o chamado a pregação do evangelho então na verdade dentro da visão arminiana é o seguinte Deus predestina com base na pré-ciência e no calvinismo Deus predestina com base na sua soberania é o Pablo é o que que acontece realmente eu concordo com o que os dois falaram relacionado a textos em que se pode ter uma visão dupla você pode encontrar tanto base para o calvinismo quanto para o arminianismo vamos dar um exemplo aqui grosso modo o ladrão da cruz o arminiano o ladrão da cruz foi salvo no último momento de vida creu em Cristo talvez para o calvinista se eu estiver errado vocês me corrijam ele já seria um eleito cuja mensagem do evangelho chegou até a ele no momento que ele podia receber e crer então são visões distintas num mesmo texto existem vários textos que dão base tanto para um quanto para outro eu vou na contramão do que ele falou são relacionados a João 3,17 onde diz assim porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo mas para salvar o mundo esse texto ele fala claramente sobre isso há um texto de Lucas 9,23 que fala que as pessoas teriam uma opção de seguir a Jesus renunciando-se a si mesmo lá na velha aliança em Deuteronômio 30 no verso se eu não me engano 11 na parte B ele vai dar uma possibilidade de escolha você tem a bênção ou você tem a maldição escolha pois a vida para que vivas então é complexo a gente pender para um lado ou para o outro agora uma coisa é certa sendo livre-arbítrio ou sendo calvinismo agora os calvinistas vão adorar o que eu vou falar mas é fato em ambos os casos mesmo que um ache que tem que vigiar todo dia para ser salvo porque acha que pode perder a salvação o calvinismo dentro da teoria dele como já é um eleito ele vai se cuidar ele vai se preocupar em estar bem até Jesus voltar é ou não é? o princípio da salvação acaba que no final das contas vai ser o mesmo para os dois então gente eu volto a dizer aquilo que nos une é maior e mais forte do que aquilo que nos separa eu volto a frisar o que eu já vi de notícias de gente que se matou gente que já xingou a mãe do outro eu li um artigo muito bom mataram já vi vi na internet foi 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 olha aqui eu vi um artigo eu li um artigo do pastor você deve conhecer do pastor Renato Varges conhece o pastor Renato Varges sim o pastor Renato Varges trouxe um texto sobre os jovens calvinistas que tem uma turma aí uma garotada que se esmou que é calvinista que está com uma onda de calvinistas nunca leu instituto não querem obedecer pastor não querem seguir igreja não querem estar membrados numa igreja é uma juventude sem vergonha mal largou a mamadeira primeiro olha você vai se converter vai estudar num seminário teológico e acima de tudo vai ser obediente ao seu pastor porque tem uns jovens calvinistas por aí que estão falando tanta bobagem estão virando desigrejado eu quero que me mostre na bíblia amparo para desigrejado porque esses maros que são os donos da verdade então você trata de se converter e se membrar numa igreja viu meu filho porque você não está no caminho legal não tá bom olha aí a palavra do Eduardo aproveito em seis para descer a marreta aproveito descer a marreta aqui perna de três aqui aí daquele eu falei nos office aqui que hoje todo mundo tem a informação que é bem diferente do conhecimento hoje o pessoal vai para o Google se enche se entope de informação superficial mas querido isso aí não torna você um conhecedor ao ponto de poder questionar o outro ou então questionar seu pastor entendeu você não tem noção do que significa isso você não tem noção e vivência do que é isso aí do que é um pastoreio posso fazer uma defesa também para os desigrejados há muito púlpito fraco falando besteira há muito lixo há muita coisa que as pessoas estão comendo e agora estão descobrindo que estavam tendo problema de vida de saúde espiritual e estão correndo de uma igreja para outra ao invés de encontrar alimento estão encontrando o que? entretenimento de bode mas não justifica ficar fora da igreja sim, sim mas a gente precisa pensar também que a igreja precisa repensar que o templo que a congregação que o culto não é lugar de entretenimento mas é de palavra a gente falou sobre isso aí as pessoas tacam muita pedra na igreja tem igreja séria o povo está indo onde tem o que merece está buscando errado está querendo está querendo na verdade levantar um ídolo para atender suas demandas pessoais agora vou voltando aqui onde que é a questão histórica que a gente encontra na Bíblia não vê os apóstolos não vê Jesus discutindo irmão a predestinação a gente não encontra ali mas aonde que começou essa história aonde que começou essa briga eu coloquei aqui no primeiro bloco século 3 o século 4 o Pelágio ele acreditava que não precisava da graça de Deus porque se Deus colocou os 10 mandamentos para serem cumpridos é sinal de que o homem consegue cumprir Agostinho vai refutar Pelágio dizendo que não é necessário a graça porque o homem está inabilitado por conta do pecado a igreja na época igreja católica ela vai reprovar Pelágio como sendo o herégeo e vai adotar Agostinho é bom lembrar que Pelágio não acreditava no pecado original para ele a queda de Adão não influenciou a raça humana apenas foi um mau exemplo então Pelágio tinha várias doutrinas que são rejeitadas por qualquer escola teológica só que houve também um meio termo que foi o chamado semi-pelagianismo em que é mais ou menos o seguinte Deus fez a parte dele o homem faz a sua a igreja também rejeitou a igreja adotou a visão de Agostinho oficialmente falando mas reprovou a predestinação soberana da forma que Agostinho ensinava ao longo da idade média você tem a igreja com a predestinação conforme a pré-ciência e uma linha que permanece na visão de Agostinho quando você entra no período dos pré-reformadores retoma retoma a questão da salvação única e exclusivamente pela graça como o que nós chamamos de monergismo a salvação pertence a Deus então é Deus quem salva isso foi defendido por Lutero foi defendido por Zwingli foi defendido também por Calvino a discussão sobre a questão de retomar dentro do meio evangélico uma doutrina sinergista em que o homem coopera para a sua salvação foi com Arminio na Holanda e com seus discípulos que vão fazer a chamada remonstrance que são os pontos para poder na época questionar a defesa do calvinismo e o calvinismo vai responder aquilo ali isso eu estou falando do século XVII com os chamados cinco pontos do calvinismo então esse é o recorte histórico da discussão só acrescentando um ponto já dizia Einstein não é uma coisa assim mas ao mesmo tempo a gente tem que entender de Pelágio a grosso modo falando ele entendia que poderia alcançar a salvação independente de Deus ou de qualquer graça ou de qualquer outra coisa a igreja católica abraçou Agostinho mas na verdade na prática praticava Pelágio e no extremo porque hoje era semi-agostiniano semi-agostiniano exatamente então tinha o entendimento negava a predestinação e aplicava as técnicas de Pelágio hoje também tem muitas igrejas como você falou que tem igreja fraca público fraco é porque tem muitas igrejas que adotam Pelágio como técnica para poder aplicar mensagem inclusive ou seja faz uma mistura de cristianismo com Pelagianismo que é incoerente que não se conecta porque você tem que ser você tem que fazer as pessoas pensam que suas obras chegam lá e aí isso aí é Pelágio então essa herança que nós temos hoje é a igreja protestante hoje fez uma dieta da igreja católica né algumas coisas tirou mas ainda permanece muitos ensinamentos e doutrinas ainda por herança dessas doutrinas pelagianas ainda a gente herda muita coisa do católicismo a nossa herança vem da igreja reformada a reforma sempre tem que andar em constante reforma nós temos raízes de Roma e ainda aplicamos muito isso ainda nas igrejas você pode olhar a sua volta a hierarquia o sistema episcopal o governo sobre os desigrejados os desigrejados que se dizem desigrejados tem dois falando sobre Bíblia sobre Deus meu irmão você está ali numa igreja você não consegue ser desigrejado se reúne com dois ou mais amigos ou você está onde você está numa a gente tem que fazer uma separação desigrejado e aqueles que não estão se reunindo não estão orando se você se reúne se julga desigrejado se reúne com mais um com mais dois para falar sobre ele meu irmão você está montando uma igreja você tem uma igreja esse nome não funciona maravilha vamos para um break mas ainda temos mais um bloco tem mais pano para manga 5 rounds 4 rounds temos mais um round segundo meu amigo Rafael Soares lutador do UFC mais um bloco do Antenados na geral não saia porque voltaremos já já estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na geral como sempre você é a benção desse programa espero que as palavras que estão sendo ditas aqui estejam edificando muito a sua vida espiritual vamos lá então para uma quarta e última pergunta é o seguinte começar aqui pelo meu amigo calvinista seu João seu João mandaram uma vez uma foto do perfume daquele Calvin Klein já viu seu João falando que o perfume dos reformados aí vem para o Jacob depois vem cá dentro do Calvinismo e dessa visão arminiana perdão dessa visão de livre-arbítrio e de predestinação existe pontos que fogem da Bíblia existe pontos que ferem as escrituras porque teologia não é perfeita toda teologia tem a sua falha mas você consegue encontrar uma falha que não consegue entender ou interpretar dentro da visão reformada calvinista eu vou dizer até pelos dois eu acho que uma distorção do Calvinismo é a negação da responsabilidade humana e uma distorção do hipercalvinismo porque o calvinismo ele trabalha aquilo que a gente chama de calvinismo compatibilista nós não tentamos aqui entender como se dá a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana ao mesmo tempo que Deus elege nós não sabemos quem são os eleitos nós então precisamos pregar o evangelho para todos e para que eu prove que eu sou eleito eu preciso ter uma vida de santidade conforme foi falado pelo nosso colega pastor então a gente entende que o tempo todo Jesus está fazendo o convite mas o tempo todo também existe uma soberania de Deus sendo exercida ali na questão da conversão a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo então se o Espírito convence não é simplesmente uma decisão do homem existe uma atuação que vem de fora para que o homem possa dizer sim então tem um texto que eu acho bem interessante então a crítica que você faria seria essa o hipercalvinismo o hipercalvinismo e da graça de Deus colocando o homem como se tivesse totalmente o poder de decisão negando que a graça de Deus precisa intervir os dois extremos só para ilustrar essa questão do calvinismo tem um texto de Mateus que Mateus 11 o pessoal geralmente fala o seguinte vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei beleza é o convite de Jesus mesmo se Jesus fosse arminiano ele saberia quem aceitaria o convite ou não e ele não estaria fazendo um convite decente se a pessoa dissesse não e ele saberia que a pessoa ia dizer não porém você vai ver perfeitamente que antes de Jesus fazer esse convite ele diz no verso 27 seguinte tudo me foi entregue por meu pai ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar então você vê ao mesmo tempo um convite para todos mas você vê também que Deus é quem se revela para a pessoa conforme você vai encontrar em Atos 13 e 48 depois de uma pregação está escrito lá e foram salvos todos que estavam destinados à salvação o autor ele poderia simplesmente se calar e foram salvos aqueles que receberam mas não aqueles que estavam destinados então ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade humana e aí você vai usar a pregação a exortação aquele perseverar até o fim vai ser salvo mas quem é que vai perseverar até o fim aquele que Deus ele escolheu e botou o dono da perseverança o Pablo o que que acontece o texto de Tito 2.11 ele é enfático ele diz lá porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens está escrito aqui você pode ler o texto você pode ler o contexto está bem explicativo o fato é o seguinte o que eu creio não é que Deus eleja antes da fundação do mundo as pessoas é que certas atitudes certas coisas de pessoas chamam a atenção de Deus quando a gente vê o contexto da escolha de Gideão a gente vê um Gideão obediente a gente vê um Gideão trabalhando para o seu pai de madrugada quando você vê um homem como Davi a gente vê um Davi guardando o rebanho do seu pai trabalhando quando você pega o exemplo de José você vê o exemplo de José obediente ao seu pai quando você pega o exemplo de Josué você pega um Josué totalmente fiel à sua liderança quando você pega eu podia citar N exemplos aqui que me mostram que eu posso até usar o termo não é predestinação pastores mas é um termo de predileção por atitudes eu costumo dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas a Bíblia diz isso mas ele faz acepção de atitudes isso é um pelagianismo não aí isso é um pelagianismo isso é um pelagianismo disfarçado eu não sei eu não pensei no dito cujo eu não pensei no dito cujo quando eu falei isso gente pelo amor de Deus Deus te elegeu pra falar no meu lugar eu não pensei em pelagianismo quando eu falei isso mas eu pensei sim só que você só que você observa no próprio Pedro no próprio Pedro o cara não vacilou a beça vacilou mas vem cá nos momentos principais de Jesus quem é que estava do lado dele? no momento em que alguém tinha que tomar coragem e andar por sobre o mar quem foi que andou? nos momentos em que tinha que chegar mais perto e ser um pouco mais atrevido quem é que foi? quem foi e tirou a espada? foi o Pedrão o Pedrão era colérico o Pedrão tinha aquele aquele jeitão dele aquela coisa dele e eu tenho uma outra teoria que se me convencerem do contrário eu vou morrer com ela está lá em Lucas 22 se eu não me engano ou 18 eu creio que o momento da conversão de Pedro acontece quando o galo canta porque até então Pedro não era convertido você vê que as atitudes de Pedro mudam totalmente daquele momento que o galo canta pra dali pra frente Pedro já não é mais a mesma pessoa então eu acho que essas atitudes eu acho que que esse destaque eu acho que que essa coisa consolidada em Pentecoste também Pentecoste que vai ser o ponto chave pra Pedro mudar também não tem dúvida não tem dúvida então eu tenho mais ou menos essa visão mas não sou pelagianista não eu sou bíblianista eu acredito que o Tiago quando fala das obras não fala do operacional eu falo que quando você é alcançado por Deus é impossível você deixar de fazer alguma coisa é impossível você ficar quieto na sua e falar assim olha só eu estou predestinado a uma perfeição divina e que se dane os outros é impossível você ficar quieto você é movido por Deus a isso as obras que fala imperante é fé e é pela graça falando de Pedro eu acho interessante falar sobre a conversão dele porque Pedro foi realmente ele Jesus falou olha só deixa de ser marrento você vai me negar três vezes ele sabia que ia negar ele sabendo não conseguiu deixar de negar o plano perfeito da salvação de Deus é fantástico é admirável e depois de Cristo ressurreto ele foi encontrar com Pedro Pedro percebeu o seguinte poxa eu por meios próprios não consigo nada o que ele voltou a fazer voltou a ser quem era antes a pescar a gente só tem três minutinhos vamos aproveitar já que a gente falou das críticas das partes boas das partes ruins de cada teologia vamos deixar uma palavra para o nosso ouvinte para que ele saia com o coração tranquilo em relação a essas duas visões de predestinação livre-arbítrio como é que eles devem se relacionar com essas divergências como é que a gente pode orientar de forma saudável para que ela possa viver em paz porque a pessoa não possa viver com medo que vai morrer e nem ao mesmo tempo muito confiante a ponto de da libertinagem tomar conta do testemunho dela mas como é que a gente começar pelo Eduardo aqui que a gente tem dois minutinhos agora dois minutinhos vamos lá primeiro só vai pesquisar e ficar criando um inferno na tua cabeça se você for um dia que for professor de teologia se você não for professor de teologia se você não tiver que trazer um ensino onde vai ter que mostrar ambas as visões não precisa ficar se preocupando em pesquisar você viu aqui que a salvação do calvinismo ou do arminianismo o final é o mesmo o que Jesus fez tem o mesmo grau de importância para os calvinistas e para os arminianistas o sangue foi derramado para trazer a redenção e a graça então você não precisa depois de assistir esse programa ficar com a cabeça turbada fica tranquilo continua seguindo a bíblia obedecendo ao seu pastor obedecendo a ideologia da tua igreja se for uma igreja séria evidentemente se não for um fundo de quintal se for uma igreja séria compenetrada né então vai tranquilo vai sossegado e Deus vai falar contigo e vai dar tudo certo realmente com essas questões se você não tem a sua vocação para isso meu irmão se você está com medo de perder a sua salvação se você está em dúvida se você é predestinado a ser salvo ou se você se acha salvo para sempre eu te recomendo que procure caminhar com Jesus deixe esse problema para ele resolver no final só procure estar com ele seguir a ele que lá no final da sua caminhada ele decide sobre isso fica mais fácil bom, palavra de Agostinho é naquilo que é essencial a unidade naquilo que não é essencial a liberdade em tudo o amor então tanto uma corrente quanto a outra você vai defender a graça de Deus a salvação por meio do sangue de Cristo fé através a fé em Cristo que provoca a salvação acho que isso é o mais importante pastores quero agradecer muito a presença de vocês foi uma bênção o nosso programa e você que está na sua casa tem certeza que foi muitíssimo abençoado um beijo grande e até a próxima adeus toda a honra adeus toda a glória adeus toda a honra a ele domine o poder te louvarei pelo que és te exaltarei que nos és pois és um Deus que estui fiel te amo chador pra sempre